E aí galera, beleza? Então, como é o clima por aqui? Muita gente pergunta, e aí, é muito frio? Então hoje eu vou falar um pouquinho disso E pra que melhor do que fazer o vídeo fora de casa, não é mesmo? Roda a vinheta! Finlândia, 18 de novembro, 15 horas, menos 2 graus Estamos entrando no inverno por aqui E os dias estão cada vez mais curtos e mais cheios de neve Como vocês podem ver aqui no chão Como a Finlândia é um país do norte da Europa Aqui no inverno o sol não aparece E quando ele aparece, é um curto período de tempo Por exemplo, tem dias que o sol nasce às 9 horas da manhã E se põe às 2, 3 da tarde Tipo, a maioria das vezes é como vocês podem ver assim Que é cinza Em compensação, no verão daqui, que é de junho a julho A gente tem um fenômeno chamado sol da meia-noite O que é o sol da meia-noite? Você simplesmente vê o sol 24 horas por dia Ou seja, o sol não se põe Caralho, que frio, velho Aqui na minha cidade, pelo menos O dia começa com menos 5 graus Daí lá pelo meio-dia vai pra menos 1, 0 graus E a noite ele fica tipo, menos 8 graus ou algo assim Mas a temperatura nunca sai do negativo Os finlandeses geralmente falam que os meses mais depressivos do ano são Outubro, novembro e dezembro Porque é totalmente assim Cinza O sol não aparece Chovendo a maioria do tempo A semana passada Acho que choveu a semana inteira Essa semana tem um sorte Sorte Que não tá chovendo O clima fica assim o dia inteiro E é por isso que os finlandeses não costumam sair de casa nesses meses Tipo, eles ficam dentro de casa a maioria do tempo Janeiro, fevereiro e março são meses legais Porque tem muita neve E o sol começa a aparecer E é verdade isso que eles dizem Que novembro, outubro e dezembro são meses depressivos Porque é totalmente cinza A gente não vê a luz do dia E chove praticamente o mês inteiro E geralmente não tem muita neve nos meses de outubro e novembro Mas por sorte a gente tem até aqui um pouquinho de neve Até agora a neve já começou a derreter Porque já tá uns 4, 5 dias assim a neve Então ela já tá começando a derreter Mas já tem previsão pra semana que vem cair mais neve Quando eu cheguei aqui em agosto Tava uns 30 graus Tipo, isso é muito raro aqui na Finlândia Tipo, dar 30 graus pra cima Tava muito calor quando eu cheguei Tipo, eu pensei que eu não tava no país certo Mas eles falaram que Isso é muito raro acontecer Que as temperaturas no verão aqui Elas vão de 20 a 25 graus Mas é muito raro chegar a 30 Ou a mais de 30 E as árvores eram totalmente verdes Era muito bonita a vegetação aqui no verão E daí o outono foi chegando Em setembro, outubro E todas as folhas das árvores começaram a ficar Vermelhas e amarelas Realmente um verdadeiro outono E aos poucos essas folhas começaram a cair Agora você não vê Tipo, praticamente nenhuma folha Nas árvores Só nessas Só em árvores tipo, mais fortes Como vocês podem ver Lá no fundo Tipo, são pinheiros Então, é óbvio que Dos pinheiros as folhas não vão cair Mas tipo, em árvores normais Não tem mais folhas É totalmente seco e cinza É bonito quando tem neve Mas quando não tem neve É tipo, morto Então os dias Eles estão ficando cada vez mais frios aqui Agora tá menos 2 A gente tá no meio de novembro E provavelmente Pro final de novembro Começo de dezembro A gente vai começar a ter temperaturas mais baixas Tipo, menos 10, menos 15 No final de dezembro A temperatura vai chegar a menos 20 Janeiro, menos 30 Em qualquer lugar da Finlândia que você vá Tem uma coisa chamada calefação Em casa, em bar, restaurante, escola Todo lugar que você vá Vai ter calefação O que é calefação? A calefação é tipo um ar-condicionado Mas pra quente Todos os lugares que você entrar aqui Vai ter um monte de tubos Nas casas, no restaurante Vai ter um monte de tubos em cima E vai ter uma coisa grudada na parede Uma coisa branca grudada na parede Que é aquele ar-condicionado Então em todos esses lugares tem um hall de entrada Onde você coloca os casacos Então em qualquer lugar que você vá Tem que ficar tirando e colocando os casacos Outro fenômeno que acontece aqui na Finlândia É a aurora boreal E é a coisa mais bonita que eu já vi em minha vida Tipo, são só luzes verdes, brancas Brilhando no céu Mas tipo, é uma coisa muito bonita Não tem nem como explicar É tipo, só você fica lá fora Olhando pro céu que nem bobo E nem vê a hora passar Eu tive a sorte de ver Esse fenômeno duas vezes aqui na Finlândia A primeira foi em setembro E a outra foi em outubro Se eu não me engano Mas nos meses de novembro e dezembro Geralmente ela não aparece Ela só vai voltar a aparecer Em janeiro e fevereiro Então se eu tiver a sorte de ver Esse fenômeno de novo Com certeza eu vou fazer um vídeo pra vocês Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quero agradecer imensamente As pessoas que me deram apoio pro canal E as pessoas que me deram dicas também Do que fazer nos próximos vídeos E o próximo vídeo vai ser gravado lá na Lapônia Eu tô indo na semana que vem No dia 28 de novembro E vou voltar no dia 3 Então depois do dia 3 Vocês podem esperar um vídeo no canal E se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Inscreva-se no canal aqui embaixo Pra não perder Fiquem ligados Até a próxima E aí E aí